Como que está a escola com a função da chuvarada? Nós estamos com atendimento parcial, então as famílias estão ligando e nós estamos dizendo quem tem, com quem ficar com seus filhos que fiquem nas suas residências, mas caso não tenha, porque a gente também entende que tem famílias em pior situação que nós, porque a gente está recebendo essas crianças. Então ela está parcialmente atendendo, não tem condições hoje de atender os quase 400 alunos. E aí quais foram as consequências da chuva na estrutura da escola? Nós temos a parte estrutural mesmo, que engenheira, nós temos uma laje totalmente inundada, que já tem partes que já estão caindo, descamando, nós temos vários pontos de goteiras, e fora sim a parte que estraga a mobília, móveis, tapetes que já foram perdidos, porque isso já faz muitos anos que está acontecendo nessa escola. Muito obrigado. Muito obrigado. Abertura